Muito bom dia, hoje vamos pensar no cuidar dos nossos idosos, sabendo que o passado também nos toca. Lembro-me daquele enigma, daquela adivinha, que as fins propõe a Édipo. Qual é o ser que de manhã se move com quatro patas, ao meio-dia com duas e ao entardecer com três? Édipo sai vitorioso porque diz o ser humano. De facto, em bebês, em pequenos, andamos, gatinhamos, andamos com as quatro patas. Depois, na idade jovem, adulta, servimos-nos dos dois pés, das duas pernas. E na velhice temos necessidade de um apoio, de uma bengala e daí as três patas da adivinha. Cada um destes modos supõe uma aprendizagem, supõe esperanças, sofrimentos e transformações. Mas se a infância e a vida adulta são países grandes, sem dúvida, mas nos quais nós vivemos quase sem dar por isso, mesmo quando enfrentamos muito, na vida de uma idade mais avançada, na velhice, já não é assim. É verdade que em qualquer idade da vida nós estamos a viver um parto, há sempre grandes desafios, solidões, desamparos, mas aquilo que acontece na velhice é alguma coisa única para a qual nós, famílias, nos temos verdadeiramente de sensibilizar. Há um provérbio norte-americano que diz uma coisa um bocado amarga, mas que os velhos levam com humor e com alta ironia. Ser velho não é divertido. E, de facto, ser velho é ter de começar do zero a qualquer momento. E fazê-lo muitas vezes, constrangido a ter de reaprender coisas básicas, coisas que, inclusive, se ensinou de olhos fechados aos outros. Um dia acorda-se e tudo aquilo que era óbvio já não é. Ser velho é fazer o que se fazia antes, mas muito mais devagar, segmentando as etapas por tarefas, doseando o esforço, agora desmesurado, que atividades que antes eram mínimas obrigavam. Ser velho é desistir muitas vezes, tombando de uma angústia que as palavras já não exprimem. É as lágrimas correrem dos olhos, não para o pieguice, mas porque nenhuma esperança as sustém. E, ao mesmo tempo, ser velho é ter a teimosia inexplicável de recomeçar quando já não parece possível. Ser velho é, no extremo da fragilidade, mostrar que se tem sete vidas. Ser velho é aceitar o presente, sentindo rodar a imprevisibilidade muito perto e, sabiamente, rir-se disso. Ser velho é fazer mais com menos. Saber que só se pode contar com a força de uma das mãos ou com o apoio de um dos lados e, mesmo assim, insistir e continuar. Ser velho é compreender o valor das migalhas, que foram, na verdade, sempre o nosso grande alimento, mesmo que não nos dessemos conta disso. O provérbio tem razão. Ser velho não é uma coisa divertida, mas ele não diz tudo, porque ser velho é também um milagre. E aquele verbo milagrar que estes dias falamos a propósito do poeta Manuel de Barros é alguma coisa que os velhos tornam muito claro. Se há gente que milagra, são os velhos, porque eles são responsáveis por esse incessante prodígio que é a vida. O livro do Génesis diz-nos, Abraão expirou velho e saciado de dias. Eu quero recordar aqui esta frase bíblica para dizer isto. Não se envelhece para morrer. Os velhos não são velhos para morrerem depressa. Nós envelhecemos para nos saciarmos de vida e, desse modo, sentirmos que, mesmo escassa ou vacilante, a vida é o milagre mais espantoso, mais indiscutível, mais prodigioso que nos tocou ou que nós tocamos. Um grande psiquiatra e escritor, James Hillman, dizia, envelhecendo, eu revelo o meu caráter, não a minha morte. A velhice é um laboratório de vida, de vida presente. É um modo de dizer que somos, que somos. Não é apenas o passado. A velhice é uma escola onde se aprofunda o significado da esperança e do amor. O amor em si. A esperança sem mais. Os velhos são os nossos mestres. E penso que um dos desafios colossais que hoje se coloca às nossas sociedades e que esta pandemia ajudou a ver muito claro é que as famílias têm de ser protagonistas de uma nova forma de encarar e de cuidar da velhice. Os velhos são nossos mestres. E aí E aí Obrigado.